Música Bom dia! Só se for pra você. Eu te falei, mãe. Eu tenho uma entrevista pra aquele estágio hoje. Tia Cris, vai morar com a gente pra sempre? Só até terminar a faculdade, pagar meus empréstimos. Ela nunca vai embora. Vamos! Izzy, eu te fecho depois do treino. Não tinha essas coisas na minha infância. A gente brincava de pegar água no poço e também de cavar poço. Que passa, Priô? Sua alegria? É vergonhoso o quanto você me ama. Isso é vergonhoso. Isso está à venda. Nossa, ela é linda. Ela? Ah, vou ser uma ótima estagiária. Você é demais, pai. Ah, posso jogar isso antes de você esvaziar? Ah, meu Deus, eu sinto muito. É claro que você não é da limpeza. Obrigada. É meio difícil ficar bravo com o Jerry. Por quê? Porque ele é um velho senil demente? Ele é um cliente e um grande amigo. Oi, pessoal. Izzy nos contou que você assinou a inscrição para o futebol no meu nome. Não gosto de mentir. Meu melhor argumento a seu favor é que ajuda as crianças. O que aconteceu hoje não foi ajudar. Aqui é a Cristela. Diga para o Sr. Culpepper que estarei lá. Tomara que não seja minha última cerveja. Ainda tem um pouco. Uma mexicana e uma loira entram numa firma de advocacia. Mas espera aí, o que acontece depois? Só estou tentando fazer com que paguem meu cunhado. Estou ligando da Culpepper e Associados em nome do meu cliente, Félix Gonzalez. O que é isso? É um cheque. É um cheque bem gordo. Ele só pediu para que a minha advogada não ligasse mais. Advogada? Você tem advogada? Hum, quem será que foi? Cris, se você conseguiu isso só fingindo ser advogada... Se está tentando enforcar, está sendo errado. Cris, obrigada. O cheque veio na hora perfeita. Eu sei. Então, for uma grande advogada. Vai ter vergonha de mim. Eu já tenho vergonha de você. Tengo orgulho de ti. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que é isso?